O desdobramento relacionado à questão do aquecimento. O Mercosul não pode ficar alheio a essa situação. Eu, embora esteja pessoalmente triste com a partida do nosso querido Alberto Fernandes, porque nós temos uma relação de amizade muito importante e eu nunca esqueço o gesto do companheiro Alberto Fernandes indo me visitar na sede da Polita Federal em 2018. Esse gesto, Alberto, eu nunca vou esquecer e eu guardarei ele para o resto das nossas vidas. A relação do Brasil sempre foi boa com a Argentina. Então, Alberto, é com muita tristeza, mas eu sei o papel importante que você jogou, o papel muito importante que você jogou nesse seu período de governo. Lamentavelmente, eu acho que você merecia a melhor sorte. A economia poderia ter melhor sorte, mas aconteceu o infortúnio, inclusive, da pandemia e de uma seca que muita gente aqui foi prejudicada. A gente deve te agradecer pela forma corajosa com que procurou preservar o legado da SELAC e o legadão da UNAFUR. Nós sempre tivemos em você a certeza de que a gente estava de um homem diante de um homem de bem, um homem honesto, um homem digno e um homem que tinha como compromisso maior a defesa dos interesses do querido povo argentino.